Bom dia, já estamos aqui no café da manhã, apreciando o café, já já vou me sair, vou botar aí um pouco das imagens do café da manhã, para ver como é que fica o hotel, e vamos comer o suficiente para outra caminhada, que é a que você caminha. Tchau, tchau. 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 Agora, saindo do hotel, vamos bater perna, vamos filmar, tirar fotinho, o marido já está todo estiloso e está frio. Vamos aqui com o novo louco. Aqui o louco. Tem desconfortável é tudo. Dica do maridão. Dica do maridão. Dica do maridão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí agora a gente vai continuar andando Aqui é o obelisco E o BA que tira a foto é aqui Então a gente vai dar uma chegada lá Pra ver como é que tá a fila E vamos mostrando aqui pra vocês Também fiz vídeo no supermercado Que tem uns vinhos Se você quiser comprar um vinho e levar pro hotel Então aí você tem uma noção De quanto tá o valor dos vinhos Bora andar Fala marido Quem você acabou de assistir Não, não, não vou falar não Não vou falar Não Eu mando Eu mando você Olá meus amores Eu vou botar aqui um vídeo Que acabamos de pegar O pedágio do abraço Assiste aí É muito amor Muito carinho, né O marido começou a rir Aí eu peguei e falei assim Vai lá Vou te filmar no pedágio do abraço Mas ele é muito cheirão Então ele não foi Já fizemos foto aqui Nesse BA Com um obelisco Estamos aqui no meio Da avenida 9 de julho Imensa avenida Vou filmar aqui Aqui é o teatro Colombo Aqui tem o tango Aí tem um monte de coisa pra lá A gente ainda tá andando Um monte de supermercado aqui Um monte de West Union Pra quem gosta O marido não gosta Mas fica a dica Tem uma cada esquina Tem muito Subit Que é o transporte público Mas o maridão só quer Uber Todo momento A gente tá só optando por Uber Então já fica a dica Porque pelo menos Você já sabe Quanto que vai cobrar E pode passar no cartão de crédito Que não tem medo De nota falsa Mas o levo já se manda 기다�ência Mas tem o time Na Quando Quase 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 Fizemos foto aqui no Obelisco novamente no meio Estamos atravessando a Avenida 9 de Julho Que segundo eles é a mais grande do mundo O marido fala espanhol e ele poderia falar bonitinho Mas vou poupá-lo Agora vamos ali no ponto da policia Que também é um ponto turístico Vamos ver se dá pra fazer foto Aqui essa parte é bem assim, muita foto Aqui no meio da Avenida 9 de Julho Como eles falam, que essa é a mais grande de Avenida do mundo Olha, então, e é aqui que tem o Obelisco O PA e o Obelisco, que é as fotos famosas Bora continuar E sobre segurança Aqui tem que ter cuidado com os furtos Isso a gente já tinha visto Mas não é só aqui Isso também em vários outros países Até Europa e tal Mas a questão é A princípio tá seguro e tem muita polícia passando Polícia Então, tá bom Dá a sensação de segurança Tá bom, dá favorável E claro, os pontos principais Onde tem turista tem polícia Então, dependendo do lugar A gente tá indo só nos pontos turísticos Mas, dependendo do lugar Não sei me informar Porque isso também Em certos lugares a gente não vai Mas os pontos turísticos, sim Tem polícia Tanto o carro passando Como Eles parados Tanto o carro passando A caridão acabou de adquirir aqui nossas entradas, o jantar hoje vai ser aqui no show de tango E mais tarde esse vai ser a novidade, agora a gente tem outro destino e bora passear Olá meus amores, já comprado e garantido o show de tango mais tarde é o tango portênio Que é vizinha ao Teatro Colom, então mais tarde já está garantida a diversão Aí estamos aqui esperando o Uber, enquanto a gente espera a gente pedir o Uber já fica aí de dica o seguinte Vai viajar, cadastra um cartão internacional, cartão de crédito internacional E a gente tem duas etapas de confirmação no Uber Isso significa que quando você chama o Uber você tem que passar quatro números Que é gerado quando você faz a sua licitação Aí a gente pediu o Uber, entrou, deu o código, validou, cobrou do cartão de crédito Daí ele virou e falou assim, não passou o cartão de crédito Aí a gente mostrou, falou, passou o cartão de crédito, foi pago, não Aí ficou nessa discussão, a gente já evita pegar táxi por conta dos golpes Da nota falsa, de cobrar mais, de enrolar o caminho Então o Uber você tem um trecho, você tem essa segurança E aí começou a discutir, ah não, não tem cartão, não tem cartão, isso já tinha cobrado Falei, já cobrou e tem que cancelar pra devolver E aí ele cancelou, ficou assim, sabe, cuidado com esses golpes Porque assim, você tá no carro, aí a pessoa faz esse, né, ti E aí tem gente, ah, então vai, quando você vai cobrar Então foi cancelado esse, a gente chamou outro, tá vindo Porque ele faz exatamente o caminho, você pode compartilhar o caminho com outra pessoa Então é muito mais seguro, toma muito cuidado com isso, principalmente aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL